Aprendi ó, agora higienizo com lencinho, deixando uma nobrista Arrasaram na dica, muito obrigada Boa tarde meu povo, fiquei meio sumidinha agora pela manhã daqui Tive uma reunião logo cedo, mas agora já estou em casa Lembrar vocês que hoje tem treino de novo, hein? Às 19h20 Então bora junto com a gente aí Vou deixar aqui mais uma vez o grupo do WhatsApp Para quem perdeu o treino de ontem E hoje à 19h20 tem treino novamente, hein? Tamo junto Conto com vocês aí Oi, beleza Coloquei o roupão Que ensina o cheiro de pele Sabe o que eu vou fazer? Vou ondular o meu cabelo E aí eu estou recebendo muitas perguntas de como que eu faço É super... Como agora eu vou fazer com vocês? Tá bom? E o que eu percebi Ele fica muito mais bonito depois, sabe? Eu estou até pensando em começar a fazer ele tipo noite Para utilizar no outro dia Fica mais soltinho, mais bonito Eu utilizo este Babyliss que é da... É Pouch? Acho que é Pouch Vamos lá Que ele não é grosso Ele começa mais fino e vai alongando Engrossando E eu comecei a fazer agora tudo para o mesmo lado Eu não estou fazendo Antes eu fazia um lado assim e um lado Fazia um lado assim Eu faço bem caixinho Sem medo Porque qual que é o segredo, assim Para mim pelo menos Eu faço os cachos bem marcadinhos E depois eu venho abrindo Ou com a mão ou com a isso Lembra que esses dias eu falei para vocês Que eu já fiz Eu abri uma caixinha de perguntas Agora eu vou fazer tudo Mas não acordo Estão segurando A pontinha Vocês tinham perguntado Na caixinha de perguntas Vocês já tinham feito E que elas são a laser E eu falei que já Que não tinha dado certo E já tem um tempinho já E eu fiz aquele método Que doía, sabe E aí não deu certo Ah, eu estou falando isso para quê? Que eu falei que eu ia atrás de outro lugar, né Porque o lugar Olha como ele fica Bem marcado Aí você pega a escola E vem manchando Você basicamente Fica cheia para desmanchar Para ficar natural E o que eu faço para... Eu faço um reparadorzinho de pontas E eu sempre faço ele primeiro Assim, igual Eu não me maquiei Fiz nada ainda Porque o tempo de eu me maquiar Me arrumar É o tempo... Olha, eu sempre faço isso Se é certo Se não é Não sei, né? Eu faço Porque eu acho que... Acho que nada É a lista E aí ele vai soltando Até eu ficar pronto Ele já caiu Olha, ele fica todo para o mesmo lado Eu estou gostando Antes eu não gostava E quanto mais você escolhe Mais vai ficando ondulado Ao invés de cachado Ainda vou me maquiar, né Até eu maquiar Ele já vai ficar caindo mais Agora eu mostro para vocês Mas o que eu gosto de fazer os cachos Bem pequenininhos Assim, marcadinhos É porque o meu cabelo é muito fino Então assim ele fica volumoso Olha, fica bem volumoso Estou tão senhorinha Quando o óculos caiu assim Eu faço assim Vou maquiar pra ver É isso Eu adoro que ele fica Com volume Adoro que ele fica bem volumoso Porque o meu cabelo normalmente é bem fino Você ainda dá uma pecida neles Assim, uma pesada Agora vamos trocar Eu vou te dar uma peça Eu só quero ser certos Eu não quero perder o tempo Eu vou te dar uma peça Eu vou te dar uma peça